Olá pessoal, no Geo Repouso desta semana vamos viajar até o Estádio do Jamor, aqui em Portugal. O Estádio Nacional do Jamor, ou o Estádio Nacional de Portugal, ou ainda o Estádio de Honra, foi inaugurado a 10 de junho de 1944. Está localizado no Vale do Rio de Jamor, no município de Oeiras, e daí o seu nome Jamor. Tem capacidade para 37.500 espectadores, acolheu desde 1946 a final da Taça de Portugal e mais recentemente acolhe a final da Taça de Portugal Feminina. O projeto tem a assinatura do arquiteto Miguel Jacobetti Rosa, este foi influenciado por obras como o Estádio Olímpico de Berlim. A edificação do Estádio Nacional levou 5 anos a ser concluída, desde a sua planificação em 1939 até a sua construção, sendo mais tarde inserido no complexo esportivo do Jamor. Durante a candidatura de Portugal ao Euro 2004, recebeu a organização do logotipo humano gigante. Viaja, explora e não te esqueças, sustenta o sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.